Ele te ama, mas não vai dar sede Coração Piriguete Cabigione, Salão do Pida O melhor do repertório Se você for embora, coração na hora Pode até parar Se você for embora, sabe a saudade Vai me torturar, assim ó Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama Vai ser ruim demais E não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo, não Viu, bebê? Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais bebo Não fala que não tem mais bebo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão... Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo Não fala que não tem mais bebo Não fala que não tem mais bebo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Senão seu baby vai virar um bebo Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Não coloca o que não tem mais Não se culture que não tem mais que você conversar Cê me deixou apaixonado E pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou seu namorado Sem você saber Já beijei até sua boca, tirei a sua roupa Mas peraí, deixa eu acordar Que dó demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não Dó demais Saber que é só ilusão Não, não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e eu na frente de Zulão E você não E você não E você não Chama Belo Arte M Divulgações O Moral de São Paulo E tinha Tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca, nunca me deu um ovo E pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou, eu já sou seu namorado Sem você saber Já beijei até sua boca, tirei a sua roupa Mas peraí, peraí Deixa eu acordar Dó demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não Dó demais Só tem que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não Não, 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 não Mendo com prazer não dá certo Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar Até você me amar Vai me usando o que eu deixo Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar Até você me amar Vai me usando Eu vejo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Volta, volta e vem Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você Aquela mexidinha só você Aquela mexidinha Ah, ah, ah Ah, ah Bora ver, bora ver Ah, ah, ah 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 Olha você que tinha Falou bem, falei bem Ah Oh Minha dona e crica Sucesso, Kevin, Johnny Fit Arte M. Divulgações. O Moral de São Paulo. Mas quando tá de boa, ela é um amorzinho. Eu tenho a mulher mais top do Brasil. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Reclama da cueca e da toalha molhada, mas quando eu chorei foi ela que enxugou minhas lágrimas. Critica o meu futebol e o meu bacinho, mas se eu tô na deprê, ela me dá carinho. Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz. Agora minha mãe concorda com o que ela quis, mas quando tá de bem, ela é um amorzinho. Eu tenho a mulher mais top do Brasil. Bora, dona encrenca! Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Mas eu não largo a minha dona encrenca. Ela pode ser bruta, 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 ela pode ser bruta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto